Fala Marceneiro, beleza? Meu nome é Cesar Matos e eu tô aqui pra começar mais um papo de Marceneiro. Em homenagem ao dia do Marceneiro, a gente escolheu falar do projeto Estopa Lábia. Em homenagem ao nosso querido e eterno Daniel Estopa, a gente vai conhecer um pouquinho mais da história dele, da Letícia Saba e desse projeto que é o Estopa Lab. Eu sou a Letícia Saba, comando o Estopa Lab. Em primeiro lugar, é um grande prazer estar aqui falando com vocês. Bom, o que é o Estopa Lab? O Estopa Lab é, na essência, uma escola de marcenaria, mas é um pouquinho mais abrangente do que isso. Nós temos um canal no YouTube, onde a gente disponibiliza muito conteúdo sobre marcenaria, que você pode acessar de forma gratuita. Temos também os cursos online, que eu tento trazer profissionais muito gabaritados, de áreas diferentes da marcenaria, pra resgatar o ofício da marcenaria. E nós temos também a parte presencial, os workshops que a gente faz aqui na nossa escola, os cursos presenciais. E também temos a parte de imóveis planejados e imóveis sob medida, que também mantém a marcenaria ativa. Daniel foi o grande fundador do Estopa Lab. Daniel era pedagogo e marceneiro desde criança, o avô dele era marceneiro. E ele uniu, em determinado momento da vida dele, essas duas paixões, que era ensinar e a marcenaria. Então ele fundou o Estopa Lab, que já fez parte de alguns endereços aqui em São Paulo. Ele começou dando aula lá no Instituto de Engenharia, mas também nesse mesmo momento criou-se o canal no YouTube, que foi o que deu bastante visibilidade. Então o Daniel era um cara muito visionário, um excelente marcenheiro, um cara muito cultivado, como dizia ele. Ele não falava culto, ele falava cultivado. Um cara que agregou muito conhecimento e muitas pessoas do universo da marcenaria que fazem esse trabalho também de produção de conteúdo na internet. Infelizmente, em agosto de 2020, em razão de um problema no coração congênito, o Daniel faleceu. Mas eu sigo aqui, firme e forte, mantendo o legado dele e construindo uma história com o Estopa Lab. Bom, como eu comentei com vocês, a paixão do Daniel pela marcenaria veio desde a infância. Como ele sempre teve esse problema no coração, ele não podia brincar como as outras crianças, ele sempre contava essa história. Então ele ficava muito próximo das pessoas mais velhas e a pessoa mais próxima que ele tinha era o avô. Então ele acabou aprendendo o ofício da marcenaria com o avô e depois, ao longo da vida, ele foi estudar pedagogia, ele morou um tempo fora, trabalhou com chocolate. E aí, quando ele voltou para o Brasil, depois que ele foi fazer esse período, trabalhar esse período, estudar esse período na França, ele voltou para o Brasil e resolveu abrir a Casa Estopa, que era uma loja onde ele fazia os móveis autorais. Só depois desse período da Casa Estopa foi que ele decidiu, de fato, fazer uma escola de marcenaria. E foi nesse momento que a gente se conheceu. Então, eu conheci o Daniel Estopa num momento da minha vida. Eu sou advogada de formação, trabalhava em escritório de advocacia todos os dias, uma atividade muito maçante, como muitos de vocês sabem. E eu resolvi buscar a marcenaria como uma válvula de escape, uma terapia. Então, foi nesse momento que eu conheci o Daniel. Eu já estava começando a estudar marcenaria e aí eu estava passando muito perto da loja dele, que ficava na Heitor Penteado, da Casa Estopa, aqui em São Paulo. E eu gostava muito da estética dos móveis dele. Ele trabalhava bastante com compensado naval, com fórmica. E aí, eu entrei lá e a gente começou a conversar. E era nesse mesmo momento que o Daniel tinha decidido a começar a dar aulas de marcenaria. E eu falei para ele, eu falei, eu vou ser a sua aluna. E foi dito e feito. Fui aluna dele por um grande período, mas nesse mesmo momento eu já comecei a fazer parte do Estopa Lab. Como advogada, dando algumas orientações de contratos, tentando fazer de fato o Estopa Lab se tornar uma empresa. Então, eu considero que desde esse primeiro contato, eu já entrei no Estopa Lab investindo em estratégia, em conhecimento, enfim, do que eu podia oferecer na época e aprendendo com ele. Bom, então, durante muito tempo, o meu projeto com o Estopa Lab, na verdade, o projeto Estopa Lab com a minha participação, foi no momento em que eu podia ter uma participação parcial. Eu era aluna e dava um apoio estratégico, jurídico para a empresa. Só a partir de 2018, em que eu me dediquei integralmente ao Estopa Lab. Eu realmente decidi sair da carreira jurídica e entrar no Estopa Lab como a minha atividade principal. Foi nesse momento em que juntos, eu e o Daniel, a gente fez o primeiro curso online, que é um curso de produção de móveis com madeira de pallet. Curso muito legal, com a proposta de, de fato, fazer o aluno que está assistindo online ter uma experiência quase como se estivesse ali do lado da bancada vendo o Daniel trabalhar. E deu super certo, mas aí, no meio desse caminho, em agosto de 2020, o Daniel faleceu e eu não podia, de forma alguma, deixar toda essa história, todo esse esforço que ele tinha construído e que eu construí também parte com ele no meio do caminho, se perder. Então, foi nesse momento em que eu decidi assumir as rédeas do Estopa Lab, continuar produzindo conteúdo, continuar disseminando a marcenaria e fazer com que a marcenaria, de fato, não se perca, né? O ofício da marcenaria não se perca. Então, esse é o meu objetivo e eu sigo com o Estopa Lab justamente para isso. Bom, acredito que o grande legado do Daniel Estopa foi a forma como ele conseguiu agregar tantos produtores de conteúdo da marcenaria em atividades diferentes. Foi por esforço do Daniel que muita gente que produz conteúdo no Brasil todo se juntou em feiras do segmento moveleiro, em vídeos, em colaborações de vídeo. O Daniel tinha essa vontade de pegar a força de cada um e criar uma coisa que seja em prol de quem quer aprender a marcenaria. O Daniel fez uma das webséries mais bonitas que você, que gosta de marcenaria, vai ver por aí, que chama Marcenarias do Brasil. São oito episódios, ele rodou esse Brasil todo para falar sobre diferentes formas de fazer marcenaria, inclusive sobre as ferramentas que auxiliam o marceneiro a produzir os seus próprios móveis, sobre tecnologia, enfim, recomendo que você assista. Acredito que esse seja, de fato, o grande legado do Daniel. A forma como ele agregava as pessoas para falar sobre marcenaria e a forma como ele tratava a marcenaria com tanta paixão e que unia as pessoas para dar continuidade para falar sobre o assunto. No Estopalab, como no YouTube o conteúdo é perene, você vai encontrar muito conteúdo produzido pelo Daniel, várias dicas, desde dobradiças, compensado naval, gigues para trabalhar com a tupia, enfim, muitos projetos diferentes, móveis montessorianos, aplicação de fórmica, tipos de cola, tudo isso você encontra no canal com produção do Daniel. E depois, a partir do momento que eu comecei a produzir no canal, você vai encontrar técnicas diferentes de marcenaria, machetaria, tábua endgrain, você vai encontrar muita coisa legal, muita coisa diferente que permeia o universo da marcenaria. E o Estopalab hoje, os planos do Estopalab, é seguir sendo um agregador de bons profissionais, seguir fazendo cursos online para levar da pessoa que mora no Acre ao Rio Grande do Sul um bom conhecimento e um conteúdo muito aprofundado em marcenaria, tanto no conteúdo gratuito disponibilizado no YouTube, quanto no conteúdo online, pago, através dos cursos online. E a gente segue nas atividades de produção de móveis planejados, de produção de móveis de marcenaria fina, quando um cliente quer trabalhar com esse tipo de material. Enfim, a gente segue aqui permeando e navegando por todos os segmentos da marcenaria da melhor forma, de forma aprofundada e com bastante conteúdo. A marcenaria, para mim, é ofício, é trabalho, é paixão, é ganha-pão. Na verdade, a marcenaria, diferente da atividade que eu tinha, que era na advocacia, eu não materializava o fruto do meu trabalho. E na marcenaria, eu consegui materializar. Então, engana-se quem pensa que é uma atividade simples, e não é uma atividade muito difícil, uma atividade que exige, acima de tudo, paciência. Então, a marcenaria hoje, para mim, se resume em amor, em paixão, em esforço, paciência, em superação. É engraçado que março é o mês das mulheres, e também a gente comemora o dia do marceneiro. E é tão difícil quando a gente fala marceneira, né, porque não é comum. Hoje em dia, tem muita gente, muitas mulheres fazendo marcenaria, o que me orgulha muito, e eu incentivo muito que as mulheres realmente entrem nesse universo. A questão, sempre eu brinco quando falo como é ser mulher marceneira. Para mim, o homem segura o martelo de uma forma, e a mulher segura da mesma forma. Inclusive, quem dizia isso era o Daniel. Mas, ser mulher marceneira não é fácil, porque você sempre vai ouvir, mas é você que faz, é você que bota a mão na massa, mas o seu marido te ajuda, ou o seu pai era marceneiro. E não, eu não tinha e não tenho nenhum histórico de marceneiro na minha família, e enfrento algumas dificuldades, algumas perguntas dessas, né, a pessoa não entende muito bem se a mulher tem força para fazer determinada atividade, ou se não tem, mas, uma coisa é muito clara, a mulher é capaz de fazer marcenaria tanto quanto o homem. Não é fácil, você vai enfrentar alguns preconceitos, algumas barreiras, mas, na maior parte das vezes, vai ser por curiosidade, a pessoa vai querer entender por que você foi para esse universo. E, como eu disse, eu fico muito feliz, eu tenho várias amigas, conheço várias mulheres que estão exercendo a marcenaria hoje, com muita maestria, fazendo trabalhos lindos, incríveis, e o meu desejo, a minha vontade, é que cada vez mais as mulheres ocupem esse espaço, e não só na marcenaria, mas em outras várias atividades, que durante muito tempo foram predominantemente masculinas. Bom, eu poderia dizer que o maior desafio que eu enfrentei na marcenaria foi enfrentar a ansiedade. A marcenaria é uma atividade que exige muita paciência, a madeira, ela exige muito cuidado, para você fazer um móvel muito bem acabado, muito bonito, muito bem feito, você precisa de muito conhecimento, e esses conhecimentos, eles pressupõem muitos erros, você precisa na marcenaria fazer muitos testes, antes de pegar a peça final, e concretizar, e colocar em prática aquela técnica, e ver aquele móvel pronto. Então, acredito que o maior desafio na marcenaria, seja de fato você enfrentar a sua ansiedade, em fazer aquilo rápido, em fazer aquilo bonito, e se frustrar em algum momento. Além de ser mulher, eu nem colocaria o fato de ser mulher, como a maior dificuldade na marcenaria, porque de fato, acredito que eu tratando com naturalidade, o fato de ser mulher na marcenaria, as pessoas ao meu redor, acabam também tratando com muita naturalidade, e de forma comum, não fazem essa distinção. Mas eu acredito que, o maior desafio na marcenaria, do homem, da mulher, de qualquer pessoa, é entender, ou aceitar, que não é uma atividade simples, não é uma atividade, em que você vai pegar uma madeira, e fazer um móvel do dia para a noite. É realmente uma atividade de paciência, uma atividade de dedicação. Então, acredito que esse seja o maior desafio na marcenaria para mim. A minha dica para quem quer começar na marcenaria, é buscar conhecimento. A marcenaria, como outras profissões, ela é muito ampla. Você pode trabalhar com pequenas peças, com grandes peças, com peças torneadas, com móveis planejados, somente com MDF, somente com compensado naval, somente com madeira maciça. Então, existe uma gama muito grande de atividades diferentes, que você pode fazer na marcenaria. E assim como outras profissões, são pouquíssimas as pessoas, que sabem fazer muito bem, todas essas atividades, todos esses segmentos na marcenaria. Então, quando você entender, o que você quer fazer na marcenaria, você vai saber, quais ferramentas você precisa ter, e você vai saber, que tipo de conhecimento buscar. Então, é muito mais fácil você buscar conhecimento através de um curso presencial, de um curso online, e encurtar esse caminho seu do conhecimento, do que fazer isso sozinho. Até porque, fazendo isso sozinho, muitas pessoas acham que é fácil aprender marcenaria sozinho, você corre muito risco de se acidentar. Porque na marcenaria, o maquinário é pesado, o maquinário é perigoso, ele é cortante. Então, se você não souber usar, por exemplo, uma serra de bancada, na primeira vez que você for manusear ela, você pode se acidentar. Então, eu diria, na verdade, não só uma dica, duas dicas. É, busque conhecimento, e nunca perca a atenção na segurança. Nunca manuseie uma máquina sem saber exatamente como ela funciona, e como ela pode te machucar. Mais uma vez, eu agradeço o espaço que vocês me ofereceram aqui. Convido vocês a conhecerem o Estopa Lab, o nosso conteúdo no YouTube, os nossos cursos online, e sempre que precisarem, eu estou à disposição. Um grande abraço, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho